Oh, pra vocês verem, oh. Chloé! Abraço. Abraço, não vai? Dá abraço. Quero abraço. Abraço. Oh, te amo. Pessoal, tá vendo? Você me dá abraço. Fala oi, pessoal. Eu adoro dar abraços. Hum. Comeu cocô de novo, né, Chloé? Comeu? Deixa eu ver. Hum. Ou é o meu? Ai, 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 ai. Fala ali, tudo bem, meu amor? Bom, eu só tô respondendo essa pergunta porque não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de comentário. Meu Deus, o que aconteceu com o Lucas? Bom, não fiz nenhum procedimento a não ser botox e preenchimento de olheira. Mas também se eu fizesse alguma coisa no meu rosto, eu acho que também tá tudo bem, né? Que o rosto é meu, se eu quisesse mexer, enfim. Mas não é esse o caso. Mas eu vou responder porque não é a primeira vez, né? A segunda que eu vejo esse tipo de comentário lá no podcast. Então, só pra avisar vocês que pode ser que eu cortei o cabelo e fiquei careca e agora meu rosto tá mais aparente. Ou deve ser também porque você tá me vendo pela TV e pela TV dá uma esticada também, não ajuda. Ou porque também eu não tô comendo direito, tô comendo bastante tranqueira e dei uma engordada. E tudo bem também, entendeu? Então, só respondendo porque não é os primeiros comentários que eu vejo. Mas eu tô feliz, é o que importa. Outra coisa. Tenho uma novidade pra vocês. Eu e a minha irmã, cavalo, cadê ela? Cavalo. Assim que a gente se comunica aqui em casa. Estamos... Ô, Vinilu, por que você tá levando um balde? É roupa suja. Você vai levar roupa suja pra viagem? Não, balde e roupa suja. Entendi. E outra coisa que eu... O que eu ia falar mesmo? Ah, que a gente vai viajar pra um lugar que eu nunca fiz. Nunca fui e nunca fiz. Mano, vocês não têm noção como eu tô ansioso, gente. Vocês não têm noção. E aí eu vou arrumar minha mala agora. Ah! Bom, já temos a primeira barrada. Gente, quem traz um... Um... A gente fica com a dó, a gente fica com a dó. Mas eu acho que é bom, filho. Mas eu acho que é bom. Gente. Barradíssima, meu amor. Eu queria que você voltasse pra São Paulo. Gente. Segura aqui. Não vou segurar não, pra ser presa também. Nossa, eu vi... Não tenho dinheiro. Gente, o Virilu já começou com o pé direito na viagem. Quem mandou trazer o licificador, né, meu amor? Onde que eu... Onde eu vou? Eu tô vendo alguém voltando de barquinho pra São Paulo, viu? Que engraçado. Quem que saca dinheiro a gente... Não, amigo, juro. Eu tô rindo muito disso. Vai. Gente, eu só queria usar meu mixer. Não vai usar. Eu falei pra não... Não trazer? Mas eu acho que é bom, menino. Você ainda tá discutindo, meu amor? Tentando entrar com isso? Ah, tá bom. De novo, pra aprender. Ai, gente, que emoção. Ai, nem acredito. Tô fazendo vlog. Vou fazer vlog de tudo com meus seguidores. Gente, eu tô fingindo com muita plenitude. Mas eu tô nervosa. Oh, que negócio grande, né? É maior ainda, pessoalmente. Olha o tamanho disso aqui. Não dá pra ver, não, pela tela. Desculpa, desculpa. Ai, você. Amiga. Meu Deus, isso aqui é muito grande. Olha só o tamanho disso. Jesus amado. Ih, tamo entrando, galerinha. Vem comigo. Só o cartãozinho. Aqui é o cartão. Tudo. Meu amigo. Ai, tô bloqueada, meu Deus. Ai, gente, foi barrado. Sabe que dói a sensação? É que eu tô andando dentro de um hotel. Não parece que eu tô num barco, não. Tem que dar a volta, eu acho. Eita, já vamos comer? Ai, que lindo o restaurante. Gente, eu vou mostrar tudo mesmo, viu? Não tô nem aí? Olha, eu já falei inglês, já falei espanhol. Ah, não, mas gente... Lu, gente, que riqueza! Olha essas pedrinhas! Meu Deus do céu! Ai, deixa eu ver o elevador. Deixa eu ver o tamanho. Meu Deus do céu! Ai, que gatinho DJ, menina! Ai, a gente tá me dando um encontro nessa quarta. Tô amando, Pri. Você colocou o pé... Ó, de novo, viu? Sou filho da... Olha o quarto das bonecas. Vamos dormir juntinha e vamos dar uns beijos. Meu amor, nem vem. Você no sofá, eu na cama. Deixa eu ver a varanda. Nossa, é grande. Eu achei que era menor o quarto. Caraca! Hum, me deu tontura. Nossa, que da hora, véi. Se a gente tá, tipo, no andar baixo. Nossa, gente, que da hora. Deixa eu já mostrar o banheiro. Ai, é pequenininho. Eu vi nem lógico, não cabe eu aqui, não. Cadê? Lucas. Amigo, eu acho que... Ah, cabe. Nossa, mas como é pequenininho. É pequeno mesmo. Isso aqui é louche, né? Tô com muita fábrica, muito velho. Vamos. Nossa, vou usar tanto essa privada? Que... Nós tem que ir fazer o negócio... Do colete, vamos? Vamos, que eu não quero morrer afogada. Vem, Vinilu. Bom, meu colete eu não te dou, você vai ficar. Não, gente, vocês não sabem. Começaram batendo a nossa porta, chamando tudo. Vem, amigos. Prova do colete, prova do colete. A gente, a gente só passou o cartão e a prova foi com Deus. Porque começou o jogo do Brasil. Também começou a chover. E é isso aí, prova do colete. Que se dane. Se nós cair, foi, né? Igual a... Como é o nome dela? Do Nick? A Rosil Jack. Vocês sabem que... Vinilu, não, 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 não. Eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo isso. É um tubogã. É um tubogã. Tô passado. Gente, um tubogã. E a gente vai, viu? Olha, Vinilu, eu quero cair lá embaixo, viu? Seu desgraçado. Era pra resolver no jogo. Eu tô conhecendo o navio. Tem até quadra de futebol. Joga, Brasil. Vai, Sacha Meneghel. E ela desribra. E o Brasil ganha. O que foi isso? Gente, o Vinilu começou a fazer uma tour comigo dentro do navio. Nem sei se podia estar... Vinilu, você tá mentindo. Nossa, será que a gente só apresenta um show aqui hoje? Eu começo... O que foi? O que foi? Jovem Pan Jovem Pan